Eu sei que isso já foi falado, mas eu vou falar de novo, propriedades. Nós estamos com o nosso projeto aqui, a estrutura do nosso projeto, eu vou recolher aos menores trabalhos, quer dizer, aos menores níveis aqui, nível 1, nível 0, nível 1. Vamos dar uma olhada aqui, quando eu peço propriedades da linha 1, eu estou falando em propriedades dados do registro da linha 1, que no nosso código WBS é o 0, é a primeira unidade de produção, depois ela é dividida. Mas também nós temos aqui em Project Properties, nós temos propriedades também do arquivo do projeto. Então nós temos a propriedade do registro número 1, que é o primeiro produto, é o sumário de tudo a ser produzido, e temos a propriedade do arquivo eletrônico, mas que está ligado também aos dados do projeto. observa que temos o nome do projeto, enquanto que na linha 1 nós temos um nome dado para a linha 1. É conveniente que o nome do projeto seja o mesmo nome da linha 1, Projeto Acme. Faz esse sentido, a linha 1 é o projeto, e o arquivo tem como nome, o nome do projeto. Aqui nós temos um code, que é o código do projeto, e aqui é o código da linha 1, que são iguais, nesse caso é sua matrícula. Nós temos aqui outras identificações, o nome curto, nós temos o tipo, tipo de investimento, projeto de investimento, projeto de manutenção, e aqui mais tarde a gente fala sobre isso. Mas observa que na linha do projeto nós temos a data de hoje, e temos uma data limite, data meta, já falamos sobre isso, eu estou repetindo. As anotações aqui são importantes, que projeto é esse, da onde ele veio, quem pediu, são dados projetos do projeto, é o termo de abertura, é a carta de apresentação, é o principal do contrato, é o escopo do contrato. E aqui nós temos linha de base, veremos isso no futuro, aonde ele está sendo armazenado, dentro da nossa janela de projetos e documentos, ele está dentro de algum diretório. meu projeto, meus projetos, drop alguma coisa, a nossa pasta mapeada 3922, hoje ele está dentro de meus projetos, na verdade deveria estar dentro da nossa pasta de trabalho. Aqui é a formatação, e vocês podem pesquisar isso aqui, já falamos sobre isso, estou repetindo. Adicional, já falamos, não pertence ao portfólio, mas aqui eu quero mostrar que existe também dados da linha zero, e aqui eu digo que nós temos, já cadastramos os usuários, eu vou buscar aqui os responsáveis, quem é o responsável por esse projeto? é diferente daquele que executa, o manager aqui é o cara que é preso, é condenado, é aquele que é responsável juridicamente, contratualmente, não é aquele responsável que faz, poderíamos criar uma coluna chamada responsável, não é aquele que está na frente do serviço. Mas esse caso, o manager aqui, é o Marcos, que tem um código, que tem um nome, eu posso colocar outro, que é o gerente, observa que tem um asterisco, esse asterisco é relevante, esse é o responsável, e esse também administra, também atua. Então, nós temos uma relação entre a tabela de usuários, que vamos ver a seguir, tabela de pessoas cadastradas na nossa organização, com permissão de ver, de alterar, e aqui nós temos vários marcadores, vamos deixar todos esses marcadores para o futuro, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, propriedades da linha zero, que é o projeto, e propriedades do projeto, como um arquivo eletrônico, observa aqui o nome, projeto Acme, Ctrl C, e aqui o nome, propriedade, projeto Acme, vamos ver se funciona, funcionou, ok, ok, salvando ou gravando, ainda como versão 1, vamos gravar ainda como versão 1, salvar como, versão 1, e eu posso anotar aqui as coisas, vamos lá, primeira versão do projeto que atende ao contrato de, cuja responsabilidade, aqui, e aí você identifica, porque mais tarde, quando eu gravar isso, mais tarde, nós vamos abrir, onde está aqui, abrir, abrir, mais tarde nós vamos poder ver a versão 1, e aqui ela se refere, esse aqui, tem uma informação, esse aqui tem outra, esse não tem nada, foi mal conduzido o trabalho de cadastro, aqui, aqui temos riscos for GIMA, aqui, esse ambiente aqui é a janela de documentos e projetos, onde estão os documentos e os projetos da nossa corporação. Fica atento, porque as propriedades registram dados importantes do projeto.